Música Boa tarde, então a gente fala agora sobre cultura livre e educação popular e eu vou conversar com o mestre Renato, que é professor da escola tradição do Beabá de Angola Mestre Renato, o que é a cultura popular? O que seria a cultura popular, junto a questão hoje dessa discussão maior de informática no mar seria mais uma forma de educar e estar sempre se adequando aos novos momentos, aos novos tempos sem perder, porque a educação vem trazendo coisas que são importantes para nós enquanto tradição são questões morais, de respeito e educacionais, que nos servem para a vida toda E qual é a relação entre compartilhamento e educação popular? Bom, o compartilhar seria muito mais essa troca que a gente tem com o meio, com tudo que está na nossa volta E a educação popular não é nada mais do que isso, o poder estar sempre trocando e se evoluindo em cima disso O que na verdade vem, se é um diferencial, o que seria conhecimento acadêmico e a sabedoria popular Que daí é esse outro B.A.S. Porque na verdade, a sabedoria popular é a vivência prática no dia a dia, no cotidiano Que ela é transformadora e se transforma a cada momento para poder estar situada dentro do espaço Enquanto o conhecimento, já muito mais na forma acadêmica, é o que está estacionado, é o que sempre é Ele é imutável, né? Então, na verdade, o que seria também importante na história do compartilhamento Que as duas caminhassem mão juntas, a sabedoria popular e o conhecimento acadêmico Bom, agora eu vou conversar também com a Clarice Abraão, que foi uma das palestrantes Clarice, eu gostaria de saber qual o motivo das cadeiras na palestra estarem posicionadas de uma forma oval Bom, essa atividade, ela é uma atividade que ia falar exatamente sobre educação popular E um dos princípios da educação popular que tem base na cultura africana, tem base no compartilhamento É essa quebra de hierarquia Então o círculo, ele tem por objetivo que as pessoas se enxerguem, se enxerguem numa posição de iguais E possam compartilhar dos seus conhecimentos, da sua experiência E cada um trazendo aquilo que sabe, aquilo que tem, coloca naquele círculo E produz um conhecimento maior, um conhecimento que interessa a todos E qual o benefício para a educação com uma cultura livre? A produção de um conhecimento que liberta A educação que é baseada num conhecimento de código fechado Que é baseada naquele conhecimento que vem pronto Alguém se apropriou dele, vai lá e conta para alguém E esse alguém reproduz Ele é uma educação, ela é uma educação que não produz um sujeito livre Ela não vai produzir uma pessoa capaz de gerenciar a sua vida, as suas coisas, a sua liberdade A educação baseada no conhecimento livre, ela é a educação de código aberto Ela é a educação onde cada um vai poder construir aquele conhecimento Ela é a educação onde cada um vai poder fazer uso daquele conhecimento Da forma como melhor encontrar Tá bom, então muito obrigado pelas informações Para a TV Software Livre, Lucas Oliveira E aí E aí E aí E aí E aí